O Superior Tribunal de Justiça decidiu que propagandas de bebidas com teor alcoólico acima de 13% devem ser vinculadas somente entre 9 horas da noite e 6 horas da manhã. A segunda turma do STJ, por unanimidade, reformou decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que determinou a restrição de publicidade para bebidas com teor alcoólico igual ou superior a 0,5%. De acordo com a decisão do TRF4, empresas de bebidas alcoólicas como cerveja e vinho, por exemplo, não poderiam mais veicular as propagandas dos produtos fora do horário de 9 da noite e 6 da manhã. A justificativa da sentença é que a lei que alterou o Código de Trânsito Brasileiro considera bebidas alcoólicas aquelas com teor alcoólico de 0,5% ou mais e que isso valeria também para efeitos de propaganda. A Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV e a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja recorreram da decisão. O relator do recurso no STJ, ministro Herman Benjamin, destacou um entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em que ficou estabelecido que a lei de trânsito não altera a lei de restrição à propaganda. Com isso, o ministro concluiu que o pedido de restrição da publicidade não é procedente. A lei 11.705 trata apenas e tão somente da questão da condução de veículo e da questão da graduação alcoólica nos condutores de veículo. Ela não fala sobre a alteração da lei 9.294 em relação à propaganda dessas bebidas que contenham graduação alcoólica acima de 0,5%.